E aí galera, acabei de acordar aqui agora São 4h30 da manhã No começo de mais um vlog E hoje vocês vão comigo aí Pra Aparecida E aí galera, tô saindo aqui da minha casa agora Com 5h25 E aí galera, 5h30 da manhã agora Tô saindo aqui da minha casa Pro ponto, parte agora Pegar o pulzão até o centro de Osasco Bom galera, cheguei no ponto de ônibus aqui agora Pra que essa porra desse ônibus não demore Pra não me atrasar Aproveitar e falar pra vocês uma coisa diferente Dessa viagem, ao contrário das demais viagens Que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Essa viagem não vai ser feita de ônibus, essa viagem vai ser feita de carro Eu tô indo pra Aparecida Junto com um grupo de busólogos A gente vai em 3 carros E são umas 12 pessoas por aí E vou encontrar a galera lá no Tietê Pra de lá a gente partir pra Aparecida Bom galera, chegamos no centro de Osasco Aqui agora, essa aqui é a vista da Estação Que é o terminal do centro da cidade Uma das pessoas que vai viajar comigo Eu vou encontrar com ela lá na Barra Funda Vamos embora lá então E aí galera, eu tô aqui na estação de Osasco agora Deve ser umas 6 e 7, 6 e 10 mais ou menos Daqui a pouco eu vou até a Barra Funda Eu vou nesse trem aqui Auxilia no tratamento da gripe Doce, dor de garganta Estação Palmeiras, Barra Funda Acessa o terminal policial Minha 3, vermelha, vetor Minha 3, vermelha, vetor E o embate tem o lado esquerdo do trem Alguém marcar, cuidado com a violão Então galera, cheguei aqui agora na estação da Barra Funda Como eu falei, uma das pessoas que vai viajar comigo Vou encontrar aqui Agora vou procurar ele aqui na estação Alguém marcar Prima Se inscreva Se inscreva. E aí galera, chegamos aqui agora na estação, na URGT, são 6h45 agora, agora a gente vai procurar o resto da galera aqui, e partiu a conhecida. Então partimos então galera. Olha como é que os caras estão aqui no rolê dos caras, o rolê dos caras aqui tem até que tirar lanche no bagulho, vai tirando. Magoia louco mano. Alguém quer ir de Trans-Isaac, pra Curitiba? Viaje? Suado. Viaje? Tchau. 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 E aí galera, chegamos aqui na Basílica agora, fazer algumas fotos da igreja aqui, procurar um lugar pra almoçar, depois ir fazer umas fotos. Beleza? Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí galera, chegamos aqui Tô aqui no mangueirão da rodoviária do TGT Acabando de chegar de volta a São Paulo Agora vamos fazer aquela maratona pra chegar em casa Pegar dois metrôs, um trem, um ônibus Tamo junto aí Bom, galera, nós estamos aqui Agora a gente vai subir até aqui na seca Daqui a gente vai Até a favor E a gente vai até Osasco Galera, cheguei aqui na estação da C agora Agora a gente vai pegar o metrô até Na Barra Funda A gente lá tem que pegar mais um trem até Osasco E depois um busão pra ir pra casa Bom, galera, tô aqui na estação da C agora Vou pegar esse metrô que tá vindo aqui, ó Vou pegar esse metrô que tá vindo aqui Pra Barra Funda Bom, galera, aqui na Barra Funda e tal Vou me despedir aqui do meu parceiro Wally Huxer Vai pra Sorocaba Falou, meu parça Falou É nóis Até mais Tamo junto aí no próximo rolê Cheguei aqui em Osasco finalmente Tô indo pro ponto Inspirar o busão pra chegar em casa Deixa eu ver que horas são mais ou menos aqui agora São 9h33 Tá cedo ainda 3h mais ou menos eu tô em casa já Galera, eu já estou aqui na rua de casa Finalizando por aqui mais esse vlog pro canal Lembrando que essa viagem foi feita junto com o pessoal do grupo GBBM Que é um grupo de busólogos que viaja pra vários cantos do Brasil Essas são as cidades, muito bacana Vou deixar o link da página do Facebook deles na descrição desse vídeo É isso, esse vlog vai terminando por aqui E até o próximo